O amor deu um nó bem no laço da paixão E dói quando dói quando bate a solidão Até malandro se entrega ao desatino Sofrendo começa a chorar feito menino Por isso hoje eu vim te trazer meu coração Escuta que ele tá batendo em seu portão O amor é que nem curió, tem ninho, carinho e xodó Teu mole sai voando e deixa a gente só Se eu não soube vem te prender no visgo do meu bem querer Sofrendo aprendi da valor a ouro em pó Que dei na bola, confesso que errei Você deu linha na pipa, dancei Eu não sabia, mas agora sei que magorei A felicidade Quando brinquei com a sua emoção Foi um vacilo, aprendi a lição Abre seus braços, me dê seu perdão Porque senão morro de saudade O amor deu um nó bem no laço da paixão E dói como dói quando bate a solidão Até malandro se entrega ao desatino Sofrendo começa a chorar feito menino Por isso hoje eu vim te trazer meu coração Escuta que ele tá batendo em seu portão O amor é que nem curió, tem ninho, carinho e xodó Teu mole sai voando e deixa a gente só Se eu não soube vem te prender no visgo do meu bem querer Sofrendo aprendi da valoura, ouro em pó Que dei na bola, confesso que errei Você deu linha na pipa, dancei Eu não sabia, mas agora sei que magorei A felicidade Quando brinquei com a sua emoção Foi um vacilo, aprendi a lição Abre seus braços, me dê seu perdão Porque senão morro de saudade Pidei na bola, confesso que errei Você deu linha na pipa, dancei Eu não sabia, eu não sabia, mas agora sei que magorei A felicidade Quando brinquei com a sua emoção Foi um vacilo, aprendi a lição Abre seus braços, me dê seu perdão Porque senão, morro de saudade O amor deu nó bem no laço da paixão Mágoa No meu peito, me dê seu perdão No meu peito eu não carrego, não Nada Onde fica a minha opinião Eu sei o bem que faz Fazer o bem E assim não sou capaz De desejar mal a ninguém Sofro Sofro Quem não sofre com ingratidão Choro E o meu pranto lavo ao coração A dor do seu adeus Já entreguei a Deus Se você quer partir Eu lavo as mãos Tenha certeza que eu vou me ajeitar Recomeçar do que restou de mim A voz do tempo vai lhe aconselhar Se é pra dar um tempo ou algum fim Seja como for Eu vou considerar Não vou reclamar Nem vou achar ruim Seja como for Eu vou considerar Não vou reclamar Mas vou cuidar de mim Mágoa No meu peito eu não carrego, não Nada Onde fica a minha opinião Eu sei o bem que faz Fazer o bem E assim não sou capaz De desejar mal a ninguém Sofro Quem não sofre com ingratidão Choro E o meu pranto lavo ao coração A dor do seu adeus Já entreguei a Deus Se você quer partir Eu lavo as mãos Tenha certeza que eu vou me ajeitar Recomeçar do que restou de mim A voz do tempo vai lhe aconselhar Se é pra dar um tempo ou algum fim Seja como for Eu vou considerar Não vou reclamar Nem vou achar ruim Seja como for Eu vou considerar Não vou reclamar Mas vou cuidar de mim Não vou reclamar Nem vou achar ruim Nem vou reclamar Não vou reclamar Mas vou cuidar de mim Caninana Cobra criada em lábia de cigana Comanda o meu destino Feito mandarim De aba incorporada em querubim Feito aranha Viúva negra cheia de artimanha Tô presa em sua teia O que será de mim? Vou virar coro pro seu tamborim Quando penso em fugir Quando penso em fugir A nega ataca de zarabatana E com seu bote de sussuarana Sai na campana me seguir Só pra me seduzir Ela se veste de menina dama Ela se veste de menina dama Que estila o seu veneno E me profana Então eu morro sem sentir Quando ama Não tem pudor Se deita em minha cama Com seu jeitinho Tira o que bem quer de mim Mais doce do que calda de pudim Tô na lona Pneu furado na mão Desta dona Às vezes souberrou Às vezes arlequim Num louco carnaval Que não tem fim Quando penso em fugir Quando penso em fugir A nega ataca de zarabatana E com seu bote de sussuarana Sai na campana me seguir Só pra me seduzir Só pra me seduzir Ela se veste de menina dama Destila o seu veneno E me profana Então eu morro sem sentir Caninana Caninana Cobra criada em lábia de cigana Comanda o meu destino Feito mandarim E aba incorporada em querubim Feito aranha Viúva negra cheia de artimanha Tô preso em sua teia O que será de mim? Vou pirar couro pro seu tamborim Quando penso em fugir A nega ataca de zarabatana E com seu bote de sussuarana Sai na campana me seguir Só pra me seduzir Só pra me seduzir Ela se veste de menina dama Destila o seu veneno E me profana Então eu morro sem sentir Caninana 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 Vamos cantar junto aquele samba que a gente fez Gerais, parceirão Sou nó da tua madeira Sou lenha da tua fogueira Sacode a poeira que eu vou me mirar Sou roupa da sua tina Sou brilho da sua retina Engudo de santo, comida de alguida Sou porte do teu machado De réis, eu sou teu trocado Seu lado ruim, difícil admirar Sou ludo de água marinha Sou cheiro da tua cozinha Sou égua da minha que nasce em qualquer lugar Já vivi de ocasião Já mudei de opinião Já fui pedra, fui vidraça Mas com raça não fiquei no chão Fui valente, dei no pé Me exilei em Dagomé Sou o samba com brilho da lua O povo que grita nas ruas Sou a cara do Brasil Sou o samba com brilho da lua O povo que grita nas ruas Sou a cara do Brasil Sou o samba com brilho da lua Sou amor da sua madeira Sou penha da sua ponteira Da cor de a poeira que eu vou me mirar Sou roupa da sua tina Sou brilho da sua retina Engudo de santo, comida de alguida Sou palco do seu machado De rei eu sou seu trocado Seu lado ruim e se admirado Sou lodo de água marinha Sou cheiro da sua cozinha Sou égua da minha que nasce em qualquer lugar Já me vi de ocasião Já lutei de opinião Já fui pedra, fui braça Mas com raça não fiquei no chão Fui valente, dei no pé Me exilei em Dagomé Sou o samba com brilho da lua O povo que grita nas ruas Sou a cara do Brasil Sou o samba com brilho da lua O povo que grita nas ruas Sou a cara do Brasil Foi fácil pra você dizer que não existe amor Foi fácil pra você dizer que tudo acabou Foi fácil pedir apenas amizade Se na realidade quem sofre sou eu Eu pergunto a você Como serei amigo de quem desejo tanto Me sinto como louça Depois da queda E somente você Pode colar os pedaços que sobrarão Do meu sentimento Do meu sentimento Confesso a você Sofrer assim não aguento Mas não vou chorar Quero cantar pra esquecer O grande amor que eu tenho por você Mas não vou chorar Quero cantar pra esquecer O grande amor que eu tenho por você Foi fácil demais Foi fácil pra você dizer que não existe amor Foi fácil pra você dizer que tudo acabou Foi fácil pedir apenas amizade Se na realidade quem sofre sou eu Eu pergunto a você Eu pergunto a você Como serei amigo de quem desejo tanto Me sinto como louça Depois da queda E somente você Pode colar os pedaços que sobrarão Do meu sentimento Confesso a você Confesso a você Sofrer assim não aguento Mas não vou chorar Quero cantar pra esquecer O grande amor que eu tenho por você Mas não vou chorar Quero cantar pra esquecer O grande amor que eu tenho por você O grande amor que eu tenho por você Lá, 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 lá. Minha sina de Deus é levar Um pote de mel adoçado no mar Ver justiça na terra e no céu E provar que o juiz e o réu Têm a pele do mesmo tecido Bebo água no rio de amor E na fonte do que faz sofrer Seja onde for posso ver Com a clareza do olhar de shampoo Com os olhos de um cego perdido Eu apareço e não quero ninguém pra me chamar Sob as vacilas do tempo que o dia amanheceu Se oxalada a vida pra quem vai caminhar Quem vai na frente riscando o caminho sou eu Não tenho boca pra não confessar o que falei Tenho coração pra não ter que provar da minha lei E quando vi o Messias pregado em uma cruz Trazei o futuro até mesmo de Jesus Sou o destino, eu sei de tudo E só quem sabe de mim é o dono do mundo A minha história não tem começo Não tenho cara nem mesmo eu me conheço Sou o destino, eu sei de tudo E só quem sabe de mim é o dono do mundo A minha história não tem começo Não tenho cara nem mesmo eu me conheço Minha sina de Deus é levar Um pote de mel adoçado no mar Ver justiça na terra e no céu E provar que o juiz e o réu Tem a pele do mesmo tecido Bebo água no rio de amor E na fonte do que faz sofrer Seja onde for, posso ver Com a clareza do olhar de Xangô Com os olhos do céu perdido Eu apareço e não quero ninguém pra me chamar Só mesmo assim, desde o tempo que o dia amanheceu Se oxalado a vida pra quem vai caminhar Quem vai na frente riscando o caminho sou eu Não tenho boca pra não confessar o que falei Nem coração pra não ter que provar da minha lei E quando vi o Messias pregar do irmão cruz Tracei o futuro até mesmo de Jesus Sou o destino, eu sei de tudo E só quem sabe de mim é o dono do mundo A minha história não tem começo Não tenho cara nem mesmo eu me conheço Sou o destino, eu sei de tudo E só quem sabe de mim é o dono do mundo A minha história não tem começo Não tenho cara nem mesmo eu me conheço E só quem sabe de mim é o dono do mundo Ah, ingrata, seu ciúme me maltrata 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 Você não era de perder a linha Você não era de fazer barraco Por coisa à toa, minha cabroxinha De tanto ciúmes quebrou meu cavalo Eu já não posso nem fazer amigo Eu já não posso nem olhar pro lado Isso parece ser o meu castigo O canjere de amor do passado A minha vida tá virando inferno E tô perdendo a minha social Você bolou na manga, rasgou o meu terno Por coisa à toa, tá quebrando o pau E qualquer dia vai me dar a louca Não vou ficar de touca, não vou aguentar Em vez de ficar com a minha voz rouca Vou beijar na boca de quem me olhar Em vez de ficar com a minha voz rouca Vou beijar na boca de quem me olhar A ingrata, seu ciúme me maltrata 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 Você não era de perder a linha Você não era de fazer barraco Por coisa à toa, minha cabroxinha De tanto ciúmes quebrou meu cavalo Eu já não posso nem fazer amigo Eu já não posso nem olhar pro lado Isso parece ser o meu castigo O canjere de amor do passado A minha vida tá virando inferno E tô perdendo a minha social Você bolou na manga, rasgou o meu terno Por coisa à toa, tá quebrando o pau E qualquer dia vai me dar a louca Não vou ficar de touca, não vou aguentar Em vez de ficar com a minha voz rouca Vou beijar na boca de quem me olhar Em vez de ficar com a minha voz rouca Vou beijar na boca de quem me olhar Em vez de ficar com a minha voz rouca Em vez de ficar com a minha voz rouca Eu já não posso nem olhar Safaneiro não enrole, mete o dedo nesse folha Eu quero forrosar Tem mulher de montoeiro, eu viro fera nessa feira Se eu não me arrumar Tô de olho numa loura Hoje eu salvo a lavoura do meu coração E se não valer a pena, pega a preta Morina e meto fogo no salão Eu tô que tô doido pro xadó A gente tenta ir embora o Godó Se eu pego alguém com meu jogo de cintura Dou um nó na criatura e mete fogo no porró Eu tô que tô doido pro xadó A gente tenta ir embora o Godó Se eu pego alguém com meu jogo de cintura Dou um nó na criatura e mete fogo no porró Hoje nesse pé de serra nada me detém Toma um guarda e tira a bolsa pra dançar xerém Come cheiro no candote nesse vai e vem De repente chega a hora que eu venca, meu bem Hoje eu tô de bicho solto nesse bate-coxa Sou todo de quem me quiser Não quero saber se é branquinho ou roxa Eu tô pro que der e vier Sacobreiro, a papa, que zumba Eu sou o meu rei da colher Esse tum-tum-tum da zapum Eu não saio daqui sem mulher Eu tô que tô doido pro xadó A gente tenta ir embora o Godó Se eu pego alguém com meu jogo de cintura Dou um nó na criatura e mete fogo no porró Eu tô que tô doido pro xadó A gente tenta ir embora o Godó Se eu pego alguém com meu jogo de cintura Dou um nó na criatura e mete fogo no porró Sanfoneiro não enrola e mete o dedo nesse bolho Eu quero forroça Tem mulher de montoeira Eu viro fera nessa feira Se eu não me arrumar Tô de olho numa loura Hoje salvo a lavoura do meu coração E se não valer a pena Pego a preta ou morrinha e mete fogo no salão Eu tô doido pro xadó A gente tenta ir embora o Godó Se eu pego alguém com meu jogo de cintura Dou um nó na criatura e mete fogo no porró Eu tô doido pro xadó A gente tenta ir embora o Godó Se eu pego alguém com meu jogo de cintura Dou um nó na criatura e mete fogo no porró Eita, pé de serra da muléstia Aparecendo o moçoró Caruaru Olá Assim tá bom Tá por aí Zambando sobre o chão A gente tenta ouvir o agito no vapor de alta mira Que segue em frente A gente tenta ouvir o agito no vapor de alta mira Que vai crescendo e seca Até poder servir O coro O coro A gente tenta ouvir o agito no vapor de alta mira A gente tenta ouvir o agito no vapor de alta mira A gente tenta ouvir o agito no vapor de alta mira Que segue em frente Que segue em frente enquanto a roda gira Na correnteza forte Serigais Serigais O irapuru E canta como sempre faz E conta que o outro é só um rapaz Que lude o coração da rapariga e nada mais O cururu Tambora sobre as folhas do cucu azul Que vai crescendo e seca até poder servir O irapuru O Curupira Zanz a mata inteira, depois sobe pra ribeira E molha os pés nas águas dos igarapés Madita Pereira acorda cedo pra cantar junto com o vento E espalhar o medo Oxumaré tem tanta joia rara, que dá seus olhos de prata Pra enfeitariar, e quando a noite para a madrugada Se desfaz com a dor falhada, em manhãs tingidas de anil Só quem sabe aqui é que entende, porque foi que Chico Mendes Abou esse Brasil Só quem sabe aqui é que entende, porque foi que Chico Mendes Abou esse Brasil Abou esse Brasil Nós somos feitos um pro outro de encomenda Como a chave e a fenda Como a luva e a mão O nosso amor é cama, sutra, juventude É demais, parece um grude Corpo, alma e coração Sinceramente amor, eu tenho que me beliscar de vez em quando Pra ver se é verdade, se a gente assim sempre se quis Quem pode ser feliz, quem pode ser feliz, quem pode ser mais feliz, eu me confesso Literalmente em suas mãos, apaixonado No outro planeta eu já fui seu namorado, esta paixão entre nós dois, é coisa lá de Deus Cuida de mim, porque você é o mais real dos sonhos meus No temporal você é meu farol de milha, meu sol não brilha sem a luz nos olhos teus Nós somos feitos um pro outro de encomenda Como a chave e a fenda Como a luva e a mão O nosso amor é cama, sutra, juventude É demais, parece um grude Corpo, alma e coração Sinceramente amor, eu tenho que me beliscar de vez em quando Pra ver se é verdade ou estou sonhando Se a gente assim sempre se quis, quem pode ser feliz, quem pode ser mais feliz, eu me confesso Literalmente em suas mãos, apaixonado No outro planeta eu já fui seu namorado Esta paixão entre nós dois, é coisa lá de Deus Cuida de mim, porque você é o mais real dos sonhos meus No temporal você é meu farol de milha, meu sol não brilha sem a luz nos olhos teus Cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim, porque você é o mais real dos sonhos meus No temporal você é meu farol de milha, meu sol não brilha sem a luz nos olhos teus Lá, 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 Você me considera assim, devasso e boêmio sem nenhum pudor Que deita e que rola nos teus sentimentos, brincando de amor Mas você só me considera assim, por não ter me aprendido quando me estudou Errou geral ao me analisar, foi um vestibular que você não passou Um dia você vai sentir que a minha vida é um livro aberto em suas mãos Da minha canção você é o compasso, é o marca passo do meu coração O amor que é sério não é brincadeira, é flor de laranjeira eu não sei o que Eu vim ao mundo pra gostar somente de você Essa é a minha verdade, não tem falsidade, só sinceridade pode acreditar Mas tanto ciúmes, meu bem qualquer dia vai nos separar Eu gosto da noite, cerveja gelada, conversa fiada na mesa de um bar Mas se for pro samba, só fico feliz quando você está Essa é a minha verdade, não tem falsidade, só sinceridade pode acreditar Mas tanto ciúmes, meu bem qualquer dia vai nos separar Eu gosto da noite, cerveja gelada, conversa fiada na mesa de um bar Mas se for pro samba, só fico feliz quando você está Você me considera assim, devasso e boêmio sem nenhum pudor Que deita e que rola nos teus sentimentos, brincando de amor Mas você só me considera assim, por não ter me aprendido quando me estudou Errou geral ao me analisar, foi um vestibular que você não passou Um dia você vai sentir que a minha vida é um livro aberto em suas mãos Da minha canção você é o compasso, é o marcapasso do meu coração O amor que é sério não é brincadeira, é flor de laranjeira, eu não sei o que Eu vim ao mundo pra gostar somente de você Essa é a minha verdade, não tem falsidade, só sinceridade pode acreditar Mas tanto ciúmes, meu bem qualquer dia vai nos separar Eu gosto da noite, cerveja gelada, conversa fiada na mesa de um bar Mas se for pro samba, só fico feliz quando você está Essa é a minha verdade, não tem falsidade, só sinceridade pode acreditar Mas tanto ciúmes, meu bem qualquer dia vai nos separar Eu gosto da noite, cerveja gelada, conversa fiada na mesa de um bar Mas se for pro samba, só fico feliz quando você está Você me considera assim Chico Alves Chico Alves Vamos cantar aquela nossa homenagem ao Nelson Sargento Só se for agora, meu parceiro Diz aí Nelson Sargento me prendeu com a sua poesia Me deixou trancafiado numa linda melodia Esse bamba tem patente, sua arma é a mangueira de cartola Nelson Sargento me prendeu com a sua poesia Me deixou trancafiado numa linda melodia Esse bamba tem patente, sua arma é a viola E o seu quartel é a mangueira de cartola Diz aí Chico Fui ali nessa doce prisão Enchimento dos bons menestres Que amarrou nos meus pés Que amarrou nos meus pés um bom samba Que a favela prendeu nos pincéis Disse que o samba agoniza Mas nunca há de morrer Pela mangueira querida Fez o que pôde fazer Bebeu Carlos Cachaça Batucou pra xampô Serviu na velha guarda Com delegado sambou Desde a primeira estação A estação derroteira O som não só coração Nelson Sargento e Mangueira Nelson Sargento e Mangueira Nelson Sargento me prendeu com a sua poesia Me deixou trancafiado numa linda melodia Esse bamba tem patente E o seu quartel é a mangueira de cartola Nelson Sargento me prendeu com a sua poesia Me deixou trancafiado numa linda melodia Esse bamba tem patente Sua mangueira de cartola E o seu quartel é a mangueira de cartola Foi ali nessa doce prisão Enchimento dos bons menestres Que amarrou nos meus pés um bom samba E a favela prendeu nos pincéis Disse que o samba agoniza Mas nunca há de morrer Pela mangueira querida Vês o que pôde fazer Bebeu Carlos Cachaça Patucou pra Xangô Se esverdeu na velha guarda Com delegado sambou Desde a primeira estação A estação é a areia O som no seu coração Nelson Sargento e mangueira Desde a primeira estação A estação é a areia O som no seu coração Nelson Sargento e mangueira Desde a primeira estação A estação é a areia O som no seu coração Nelson Sargento e mangueira A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL